Melhor jogador do mês ganhou como prêmio 5 caixas de ovo E o melhor do ano ganhou uma coluna de sumo e um celular sem bom acesso à internet Estamos perto do mês dos namorados e aqui lhe apresentamos uma boa sugestão para presentear o seu parceiro ou sua parceira Chave nas mágicas por apenas 650 meticais dentro da cidade de Maputo e com custo adicional fora da cidade Em África, num país chamado Zâmbia, a pobreza é tanta que até dá pena mas, mesmo assim eles sabem ser felizes com o pouco que tem Muzonda foi o melhor jogador do mês na Liga da Zâmbia de futebol e como prêmio ele ganhou uma caixa de ovos Enquanto muitos riem-se disso na internet, em África, melhor voltar pra casa com isso do que nada Já imaginou o que é chegar em casa sem nem sequer um suco ou um café pra tomar? Pois é, o Muzonda foi o craque do jogo e como não podia voltar sem nada em casa os seus treinadores e os responsáveis da liga Decidiram então dar um presentinho Num outro país aconteceu a mesma coisa O melhor jogador do ano recebeu como prêmio uma coluna de som e um celular que nem sequer pega bem a internet Quando ligas ele leva 30 minutos processando Qual é a tua opinião?